Quando eu nasci no mundo Pelo bispo fui crismado Entrei para a escola Para um dia ser formado O desejo do meu pai Era me ver estudado Talvez pra ser um juiz Ou então um advogado Ou mesmo um engenheiro Mas que fosse afamado Queria ver num diploma O seu sonho realizado Em doutor o meu dever Era os doentes salvar Enquanto o advogado Tinha causas pra ganhar E se fosse um engenheiro Olharia as construções E nos bancos da cidade Teria muitos milhões Mas o destino matou Toda a sua ilusão O diploma que tirei Foi de primeiro ladrão Quem pensou em ser juiz Entre as autoridades Hoje tem como morada A cadeia da cidade É nesta hora tão triste Que o sonho se acabou É que lembro do meu pai Que tanto me aconselhou Que isso sirva de exemplo Tudo que passando estou Eu quis enganar o mundo Mas o mundo me enganou Eu quis enganar o mundo Mas o mundo me enganou